Eu sou Paulo Saluxano, urologista do Rio de Janeiro. Estou aqui com o professor Miguel Ramos, diretamente de Salvador, aqui no Congresso Brasileiro de Urologia. O professor Miguel Ramos é um convidado internacional ilustre que está aqui conosco. Ele é o presidente da Associação Portuguesa de Urologia e também da Universidade do Porto. Nos encontramos ali no tutorial de urologia e, enfim, o professor Miguel me disse que esteve já aqui no Brasil para um outro congresso em Goiânia e agora está aqui em Salvador. Queria perguntar para o professor quais são as impressões iniciais dele em relação ao último congresso e esse atual, qual a participação dele aqui no congresso, como que ele viu o tutorial de urologia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Antes de mais, tenho que vos dar muito os parabéns pela organização do congresso. O congresso, em termos de ambiente, ótimo. A verdade é que se vive não só nas salas, como também aqui na sala de exposição, um ambiente muito bom, como vocês dizem assim, de bom astral, não é alto astral, como dizem aqui no Brasil, e realmente isso nota-se e acaba por ser muito importante para melhorar a experiência que as pessoas têm nos congresso. Portanto, a experiência para já, ótima. Relativamente ao tutorial, eu gostei muito do tutorial. Acho que é um formato que funciona muito bem, ou seja, apresentar casos clínicos que depois são discutidos por uma mesa de experts, acaba por serem muito práticos, é que acabamos por dar mensagens claras e práticas, porque é o que as pessoas querem, e eu gostei muito da discussão no meio do tutorial. Relativamente ao meu papel aqui no Congresso Brasileiro de Orgologia, terei outras palestras amanhã e na segunda-feira, sobretudo sobre o cancro do rim, que é uma das minhas áreas em que mais me especializo, e terei aqui duas palestras sobre o cancro do rim. É isso. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.